Olá meu amigo, tudo bom? Aqui estou em Joana Bezerra. Nesse momento está chovendo bastante aqui no Recife. Nesse passeio eu vou mostrar a você, um dos lugares que o pessoal tem medo de passar, principalmente a noite. Quando aconteceu aquele episódio, o rapaz chegou e abortou, a pessoa que estava no carro e levou a aliança da mulher e o celular. Olha aí, o foro de Joana Bezerra. Vamos lá com esse passeio, bem devagarzinho que essa via é muito movimentada. É um vídeo exclusivo, primeira vez fazendo esse conteúdo dessa forma. Eu vou passar por lá, vamos ver se realmente tem segurança, se colocaram segurança. Aí no caso é a estação de Joana Bezerra. Todos os metrôs, ele passa aqui. O principal é o local, para você se colocar para o Recife. A estação Joana Bezerra. Aí, o foro de Joana Bezerra. Agora vou parar aqui. Essa entrada aqui é muito perigosa. Quero passar para o lado da minha esquerda. Olha que não dá, está aí. Olha o movimento. É grande demais. Eu até me esqueci o nome dessa comunidade aí. Você está assistindo até a reportagem, né? Do Rafael Cabral, que ele trabalha muito bem. Olha aí. Olha aí. Observando, não estou vendo segurança nesse momento, né? Aí a frente tem um sinal. Quando o sinal fecha, pronto. Fica um congestionamento muito grande de carro. Agora eu vejo o rapaz ali. E ele estava com um capuz, né? É, esse é o remortivo, né? Aquela coca clava. Parece que é bala clava, o nome da coca. Olha aí a passarela. Até as pessoas tem medo de atravessar nessa passarela aí. Poxa, está parecendo que estou na Europa. Olha só como está. Nem chove, nem faz sol. Esse carro passou por mais de mil aqui. E está quente demais. Está assim, mas a temperatura está máxima. Agora eu cheguei, né? No viaduto, capitão tão lindo. Também nessa localidade que aconteceu, né? Aquele caso lá. Do assalto que repercutiu em todo o Brasil, né? Até internacional. Pois é. Essa cidade é bonita, maravilhosa, mas tem um defeito, igual a toda a cidade. Porque o trânsito estava parado por causa daquele sinal que tem aí embaixo. Está aquele congestionamento muito grande, né? De manhã, 8 horas da manhã. E aí, acabou que as pessoas se aproveitou e abordou, né? E acabar levando o pertence do pessoal. Complicado. Se você não pode ter nada de valor que o senhor vai ter levar. Olá meu amigo, tudo bom? Bom, aqui estou na ponte do Imperador, a ponte da Boa Vista, no passeio de hoje vou mostrar você como está o dia hoje aqui na capital pernambucana Recis, Aveneza Brasileira, conhecida em todo o Brasil por ser Aveneza Brasileira, porque muito rio, muitas pontes, e o dia está assim, nublado, chove bem fininho nesse momento, espero que não chova muito, né? Agora eu não consegui fazer esse conteúdo, aí a frente está o cinema São Luís, já estamos usando o cinema de rua, que está de pé até hoje, aí o Hotel Plaza, aí a famosa ponte do Arte Velho, a ponte do Gaulo da Madrugada, como ela é conhecida, que sempre acontece esse evento no mês de Fevereiro, né? agora você está tendo outra visão, aí agora começou a chover para caramba, certo que a câmera aqui é a prova d'água, né? mais complicado que é a lente, aí entra aí, aí a frente já é a Avenida, quando dá Boa Vista, tá meio embaraçado aí, meu amigo, porque está chovendo, né? está molhando a lente, aí complica a situação desse dia, tenta passar para o outro lado agora, que vale ficar realizando o momento, né? eu vou passar aqui pela Rua da Aurora agora nesse momento a maré está cheia, ela vai estar completamente cheia 1h15 da tarde na hora ando no e Vamos lá. Olha aí a casa do Ponto da Boa Vida, essa casa aí, bonita, né? A gente só faz essas cabanas para a gente estar morando. Opa! Opa! O pessoal já está tudo preparado já, não guarda a chuva, né? Opa! 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 Opa!